Bom, mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes receberam nesta sexta-feira o dinheiro da restituição do Imposto de Renda. Esse é o terceiro lote da restituição deste ano e tem valor total de 2 bilhões de reais. O contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146 para saber se teve a declaração liberada.